Nós temos histórias nos Evangelhos sobre Pedro e André, que eram de Bethsaida. Mas aqui eles estão em uma casa que aparentemente pertencia à sogra de Pedro. Estamos no lado leste da Ínsula Nº 1, também chamada Ínsula Sacra. Na verdade, um bloco de casas em Cafarnaum. Esse bloco de casas tem muitas paredes. Você pode ver a entrada de uma casa, uma casa do século I. Essa casa tem uma longa história. Por que os escavadores acreditam que aqui era a casa de Pedro? A resposta é que, durante o primeiro século, o quarto principal da casa, que tem seis metros quadrados, foi completamente reformado, com acabamento branco no teto, nas paredes, no chão, o que ajuda a multiplicar a luz. Pelo tipo de cerâmica, não era uma cozinha comum. Jarros de estocagem denotavam que ali não era mais uma casa, mas sim um local onde as pessoas se reuniam. E assim permaneceu até o século IV, quando a casa foi transformada em uma igreja com acréscimo de quartos no leste e no oeste. Então, o que se pode concluir facilmente, observando os arranhões no acabamento das paredes da casa, com inscrições em sírio, a língua nativa, ou grego, algumas letras em latim e hebraico, é que essas pessoas certamente veneravam esse local. E isso indica que ele está ligado à vida de Jesus. Em seu segundo ano de ministério, com seus apóstolos já escolhidos, Jesus prega o seu mais importante sermão, o Sermão da Montanha. A seguir.